De acordo com o Monthly Oil Market Report da OPEP, a produção petrolífera de Angola registrou um aumento de 15 mil barris de petróleo por dia, em fevereiro, para 1,390 milhões de barris por dia. Apesar do aumento, Angola manteve a posição de segundo maior produtor de África, atrás da Nigéria, que também viu a sua produção aumentar 29 mil barris por dia, para 1,789 milhões de barris por dia. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis deverá manter um encontro no próximo dia 25 com as empresas petrolíferas nacionais, para abordar questões relacionadas com o processo de licitação para exploração petrolífera nas bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza. A União Europeia disponibilizou cerca de 12 milhões de euros para reforçar o programa de apoio à produção do café em Angola. A informação foi avançada pelo Embaixador da União Europeia, em Angola, no workshop de apresentação e validação dos resultados preliminares sobre o estudo da cadeia de valor do café em Angola. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou uma baixa, situando-se nos 492,822 para o dólar e nos 557,948 para o euro. Depois de ter encerrado ontem em queda, o barril do Brent negociado em Londres começou o dia a depreciar cerca de 5,06% para os 34,23 dólares por barril. As fontes secundárias da OPEP mostraram que a produção do cartel recuou cerca de 546 mil barris por dia e fechou o mês de fevereiro nos 27,77 milhões de barris diários. A explicares teve a queda drástica, registrada na Líbia, cuja produção desceu de 1,1 milhões de barris por dia para cerca de 146 mil barris diários devido a conflitos internos. Depois da OMS ter classificado ontem o surto do coronavírus como pandemia, as bolsas acentuaram a tendência de queda. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.